Música Que bom que aceitaram meu convite para o jantar Agradeço a paciência de vocês Isso vai ser uma delícia Vocês são uma espécie maravilhosa Eu amo galinha Minha parte favorita é a pele Você é muito malvado O que? Você é malvado Malvado, malvado Os malvados tem que comer também Deixa ela em paz Essa aqui é minha Eu vou cozinhar ela enquanto eu como a pequeno de aperitivo Sabe por quê? Porque eu sou malvado Larga essa galinha, Bad Otis Aqui Olha, de repente o boizinho ficou corajoso e resolveu bancar o herói É o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa pintinha de você, bicho feio E depois que eu estiver catando seus pedaços no chão, vou pegar minhas amigas galinhas e vou dar o fora daqui, valeu? Eu posso saber por acaso como é que você pretende fazer isso? Matem ele O que é certo eu sei Essa minha lei Nesse mundo a covardia é demais Mas eu sou capaz Mas eu sou capaz Não vou dar capaz Ei, bebê Não é tão fácil ter paz Mas eu sou capaz Mas não vou dar Mas não vou dar Não vou dar Não vou dar Já chega Agora chega Agora chega Tá aí Esse é o nosso herói Você achou que podia invadir o meu covil? Agora, por que você não fica aí quietinho Olhando a gente jantar as suas amiguinhas? O que é isso? O homem forte Se defende sozinho O homem mais forte Defende os outros Vai ser bem divertido Sinto o cheiro de medo Droga! Eu avisei que eles sentiam um cheiro Eles podem sentir? É mesmo? Estou cheirando Estou com cheirinho brabo? Fiquem perto de mim e vão estar seguros Vou vigiar seu corpinho suculento Não, seu corpinho comum Foi mal, cara São suas bolinhas Estou nervoso São seus amiguinhos Olha, não é por nada não, mas eu acho que a barra vai pesar pro teu lado, filhote Ayuda chega Chego! Checo! Checo! Checo!지가exto You got me more You got me more Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no seu ouvido O rato! Eu trouvava meu ouvidoso! Entra o outro, Rato! Vamos lá! Vem embora! Ei! O braço! Ó, vamos brincar de coiotinho que bate-bate. Isso, bebe os cachorros feios. Legal! Ai, ai, o que é que eu faço com vocês? Ah, não fica assim, não. Eu tenho um presente especial pra você. Ah, eu adoro esse baixinho. Não, não! Tem gosto de galinha? Galinhazinhas. Não, não, galinhazinhas peludo de pato-patas. O que é isso, cara? Sai daí, tá pensando que eu não te dei confiança? Vai deitar, vai. De novo? Não aprende, não. É teimoso, né? Ó, que este teimoso. Ô, Lattie, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha pra cima. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Lembra de mim? Eu sou o filho do Ben. Nunca mais volte. Pip? Ah, eu usaria o de metal. Peg board. ugi! Ah, eu usaria! Ah, eu usaria! Obrigado.